A expectativa é reciclagem, principalmente os nossos consultores, a gente tem bastante consultor da GVT aqui hoje, principalmente na área de pré-vendas, assistindo as palestras e aumentar a parceria com os fornecedores, com os venders da Cisco. A Cisco hoje já é um dos grandes parceiros no segmento de telecom com a GVT e para a entrada dos data centers da GVT, a entrada do mercado de managed services, a parceria tem de aumentar cada vez mais. GVT